Olá pessoal, eu me chamo Dioquinha da Oliveira, sou filha de Batista Júnior e tenho apenas 8 anos. Este é o meu primeiro equilíbrio e quero que todos gostem de mim. Mirando as flores do rio grandente, notei as folhas de horror. Terra de sonhos, redignadores, as flores nascem tornando amor. Em um canteiro tão pequenino, em chasmas benas, florias violitas. Fumas um gorgulito, um gorgulito, um verde, flor e flor. Quem sabe se diria segredo de amor, borbolito azul, borbolito azul. Me lembra as morenas pateiras do rio grandente, do sul, borbolito azul. Borbolito azul, lembra as morenas pateiras do rio grandente, do sul. Nesse recanto, tão flores do rio grandente, se movem mal e se veio subir. Desfortinando, seu rosto santo, sente no peito gravar ferir. Que sorridente, que sorridente, ela partiu. Fiz com uma bela borbolito azul. Fiz com uma bela borbolito azul. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL